Oi, my friends! Eu vim na Pernambucana, vou mostrar pra vocês uns conjuntinhos que tá na promoção aqui, bem legal, né? Os conjuntinhos pink, rosê, também tem listras, né? Achei que tem bastante promoção aqui na Pernambucana, né? Aí eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Olha essa saia, né? Achei ela super bonita e essa cor maravilhosa que agora tá muito em alta no verão, né? 2022, que é o pink, bem vivo, bem neon, né? Ela tem esse detalhe aqui, ó. Essa não tava na promoção, essa tá R$69,99, mas eu achei muito bonita pra usar agora no verão, né? Bem fresca, ela é tipo uma sarja, assim, ó. Ela é tipo uma sarja, não tá mostrando a cor real. É um pink bem bonito, ó. Fica bem legal, né? Essa calça também, né, que é a temporal, tava na promoção, R$49,99. Achei uma boa opção, mas ela ficou apertada, né? É R$36,00, tinha que ser R$38,00 pra mim, mas é bem bonita, ó, a promoção. Veste super bem, ó. Pena que não serviu, né? É a temporal, né, calça, sim. Ó, na promoção, R$49,99, ó. Veste super bem, eu vou até ver se não tem uma R$38,00 lá. Gostei dela. Peguei esse shortinho rosê, o rosa tá muito em alta agora no verão, né? E shortinho de alfataria deixa o look bem fresco e elegante ao mesmo tempo. Esse não está na promoção, esse tá R$79,99, mas olha como veste bem, né? Ele é tipo um linho, sabe? Um espose misturado com linho. Mas achei super bonitinho. Eu acho que eu tinha que pegar um número maior pra ficar mais larguinho, né? Ó, veste super bem, ó. Gostei. Peguei essa pantalona na promoção. A pantalona com esse tecido, ele é super, assim, fresquinho pro verão, né? Essa cor aqui não tá muito em alta. Mas mesmo assim, é bonita ela, só que ela tava rasgada, my friends. Tem que prestar atenção. Porque na Prambucana tem umas roupas da oferta que às vezes tá com o zíper emperrado, sabe? Olha aqui, ó. Ela é bem bonita, tava 40, né? Aí eu peguei porque eu achei barato, mas tava com o zíper estragado. Eu peguei o número mais do que o meu, né? No caso, eu ia ter que fazer a barra, ó. Mas esses tecidos, assim, agora no verão, é maravilhoso, né? Boa opção no verão, né? Não achei muitas peças em lilás, né? A nova cor, aquela cor nova agora, do verão 2022. Não achei muitas peças. Por isso, não experimentei, mas tem umas roupinhas, assim, atemporais. Que nem essa brusinha, ó. Tá 49,99, né? E ela é uma peça atemporal. Essa gola lá, só, ela sempre tá em alta, né? Uma coisa que nunca sai, assim. Eu achei que seria uma boa opção, assim, pra aproveitar a oferta, né? Ó, bem bonitinha ela, ó. O tecido bem bonito. Só que ela é larguinha, tipo assim, ó. Ela é larguinha, né? Se você usar, eu acho que por dentro, fica melhor. Por dentro da roupa, assim, sabe? Mas aqui na frente, ó. Que bonitinha. Ela não tinha, assim, muita opção, igual eu falei pra vocês, né? Que eu queria mostrar aquelas cores que tá bombando. Aqui na Pernambucana não tinha tanta opção, assim. Mas até que foi bonito, né? Aquela saia bonita também, né? O shortinho, achei super lindo. Temos promoções de roupa temporal. Tem que procurar bem na loja, né? Que vale a pena. Porque os tecidos da Pernambucana também eu acho bom. Que eles trabalham muito com viscose, linho, né? Então, é isso. My friends, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer na Zara e outras lojas legais. Já se inscreve aí. Não esquece de deixar o seu like. Obrigada de coração pra quem está acompanhando o canal, já. Beijos, fiquem com Deus. E até outro vídeo. Eu vim com esse look aqui, que essa brusa é da Quintez. E essa calça aqui é da Shein, né? Que eu já mostrei no canal. E essa sandália aqui eu comprei no Shopee. Ela foi R$ 37,00. Muito lindo. Tchau, beijos. Olha, my friends, eu tô no Shopping. Olha como é alto aqui, ó. Sorocaba. É o Shopping Cidade. Olha lá. Bem alto, né? Aqui que eu fui na Pernambucana. Vê as liquidações, né? Bem alto aqui. Olha que bonita essa planta. Tá meio seca, né? Mas tá bonita. Ó. Tô na Americanas. Olha esse aqui, my friends. Com óleo de rícina e cafeína. Aquecimento máximo. Me interessei por ele. Tá R$ 14,00. R$ 14,00 esse. Eu tenho desse aqui, mas eu gostei mais do antifreeze. Eu comprei hidratação, não curti tanto, não. Vê se tem um... Esse aqui também deve ser bom, né? Esse é... Três Plex Regeneração, com exclusiva tecnologia, reforça a estrutura interna dos fios. Meu shampoo de anti-quedas tá quase no fim. Hum, e agora? Que as cores. Esses daqui devem ser bons, hein? É... Efeito primer. Mas é condicionador. Eu quero shampoo anti-quedas. Fortalecimento dos fios. Aqui a academia, ó. Note it. Tá aí. Tá aí. Tchau. Tá aí. Obrigado.